Sejam bem vindos a mais uma parte da campanha do Trollh aqui no canal do Zang Antes de mais nada só vou dizer que estou gravando esse vídeo antes da parte 2 sair e ser postado Porque estava em semana de provas e não tive tempo de gravar, então o vídeo atrasou um pouquinho Então na última parte a gente derrotou a última tribo que faltava para a gente unir Norsk Quer dizer, tem essa aqui de cima ainda que eu vou pegar, só não sei se vou pegar agora Porque ela está colada nos elfos negros e eu ainda não sei por onde eu vou invadir Mas por enquanto eu acho que vou ficar aqui ganhando dinheiro nas provisas do império Pelo menos nessa parte de cima aqui e depois eu penso nisso Então antes de mais nada deixa eu ver o que eu posso fazer, melhoria de povoado no conclave Ordem pública aqui está de boa, está estável pelo menos, aqui na capa medivarga eu vou melhorar para construir o negócio de ordem pública Aqui acho que nem preciso de construção de recrutamento porque eu não vou construir nada ainda Já tenho outra província que me deixa recrutar a carruagem Aqui eu vou melhorar essa aqui que me dá dinheiro E vamos passar o turno Então as histórias que vocês postaram na parte 2 eu ainda não consegui ver né Já que o vídeo não subiu ainda quando eu estou gravando Mas pode ter certeza aí na parte 4 eu vou considerar aí se vocês escreveram alguma coisa Ah, me foi sugerido seguir o deus da serpente na primeira parte né Então se não me engano o último bônus da serpente a gente vai ganhar um feiticeiro do caos especialista pelo que escreve lá né Então tá bom, a gente vai seguir a serpente Então tá bom, a gente vai seguir a serpente Foi o que mais votaram Eu vou confirmar aqui, serpente É ó, que raro o atormentador O feiticeiro do caos especialista será recrutado pela sua facção Então Trog Vem pra cá Esse Kine aqui também que eu falei pra vocês darem nome Eu ainda Também não consegui ver o nome né Que vocês podem ter escolhido aí Eu vou tirar um desse aqui Vou botar o Scapul Lobo no meu exército E eu vou trocar esses salteadores por campeões salteadores ali que tem no outro exército né Aqui no congresso do Bairro Solings eu vou construir um desse aqui Que dá ordem pública E esse aqui que dá guarnição Só por Se bem que a congresso do Bairro do Bairro Ele tá super tranquilo né Então vamos pegar um negócio e dar dinheiro Assim a gente fica com uma renda mais estável Forte da Perdição você tá lá pra trás Também não tem que Ter reforço Não tem que ter guarnição Eu tenho que focar em proteger meus Minhas fronteiras né Na toa aqui eu precisaria de 3200 Pra melhorar a cidade Pira de inverno eu preciso construir uma guarnição pra ela Caso os anões decidam me atacar né Tava até pensando já em me livrar desses anões Antes que eles fiquem muito fortes Mas se locomover aqui demora pra mim Mas como eu disse enquanto vocês não me dizem pra onde Enquanto eu não leia pra onde vocês querem que eu comece atacando Eu vou começar pelo Império ali mesmo Provavelmente pela Bretônia também Provavelmente pela Bretônia também Porque eu vou ganhar bastante dinheiro com pilhagem Isso vai me ajudar a manter mais exércitos E esse é o plano principal Tem mais exércitos Porque é muita área pra cobrir né E muito povoado pra devastar Pra conseguir atingir o que a gente quer Eu não lembro o que eu tinha que fazer na busca aqui Não lembro o que eu tinha que fazer na busca aqui Deixa eu ver Ah recrutar um Troll de gilho na verdade Deixa eu pegar os campeões salteadores aqui Deixa eu pegar os campeões salteadores aqui Vou deixar ele aqui dentro Da cidade por enquanto Drog E você vai vir pra Fjord de Jerodraco E lá a gente vai começar a brigar com o Império Tem mais um turno e eu consigo melhorar a minha cidade lá do outro lado Autor da criação Não quero melhorar você Aqui também não quero melhorar isso Provavelmente nem vou recrutar nada aqui Mas vou deixar aí só por desencargo Porque se o Kislev declarar a guerra em mim Que a gente ainda não tá em guerra Eu vou precisar montar um exército pra me defender aqui Nem que seja só pra jogar um senhor ali pra proteger a torre O Midland pegou o Marimburgo Ou fez confederação né, não sei Não sei Ok então Pode continuar seu caminho aí Você aqui Eu posso até montar um exército pra você Só com salteadores normais Na verdade não Porque não tem a construção Achei que tinha Essa construção aqui de 2 manutenção Para todas as unidades de todos os exércitos Aí sim Tegol aqui pode continuar indo pra lá Essa galera aqui tem bastante defesa cor pra cor Vai ser bom pra segurar uma linha de frente Enquanto eu flanqueei com o que eu tenho aqui Escau Pelopo também vai sair se tu gostar Na linha de frente Tá, pila de inverno eu vou melhorar você Pra gente botar uma guardição aí logo Eu acho que é mais provável usar nós Eu acho que é claro Eu vou deixar você pegando os tesouros pra mim Que tem aqui perto então Então eu vim pra cá primeiro Pega esse aqui Ele é misterioso Desempenho melhor na campanha Pra ver se eu ganho movimento Ganhei E tesouro 1000 Agora eu vim pegar esse aqui Não tem nenhuma daquela caveira que dá 10 mil por aqui Hummm... não mas tem os aqui Acho que dá 5 mil aqui Então por enquanto ele vai só ficar pegando tesouro Enquanto a gente se movimenta Tem que botar adquirido Treinador, não se permita descansar Mente vazia é oficina do diabo Pasou vários turnos em atitude de marcha Muito bom As províncias do império estavam brigando entre elas ainda Prova de valor Durante um ataque a uma vila rival Um dos defensores se impressionaram com a habilidade de seus guerreiros Eles também parecem habilidosos E pediram pra fazer parte de suas forças Por outro lado Eles são saudáveis bastante Para darem ótimos escravos Se quiserem ser parte de seu exército Precisarão provar que são dignos dessa honra Torná-los como guerreiros A gente vê a capacidade de recrutamento local Mais 2 Torná-los como escravos Tempo de construção menos de 50% Para todas as construções Então escravos por favor Escravidade não é errada tá gente É só um jogo Só pra... Sei lá né O Youtube é um lugar muito sensível hoje em dia Vem pra esse aqui primeiro Esse de cima Que é o mais longe Depois a gente pega o resto Fior de Gelo Draco Não vou melhorar essa condição ainda Vou juntar o dinheirinho aqui Pra melhorar essa cidade Então só vamos passar o turno mais uma vez Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tem uns exércitos de Nordland aqui Não vou se ver se tá cheio Porque a câmera não deixa eu ver a barrinha do lado ali né Ah já já a gente descobre Quero pegar logo também um mago pro meu exército pra... Que magia vai ser muito útil pra enfrentar exército grande Então a gente tem que pegar o mais rápido possível Aqui em grande nível Se não se calpe é lobo Pode colocar... É... Eu prefiro que você coloque aqui Efeitar os aliados em volta E aqui A Trog Vamos por mar aqui Tá Eles tem dois exércitos que não tão muito grande Vê se eu já consigo desembarcar aqui nessa praia Não... Mas vamos vir pra cá já E no próximo turno eu já desembarco Fior de Gelo Draco... Não sei... Ah não, vou melhorar aqui a torre né Aí a ordem pública também vai ficar estável Eu acho que só ela que faltava né Deixa eu ver aqui os Alpes Falta construir um negócio lá de corrupção Pra ficar estável E passo o turno mais uma vez Vai lá pegar o tesouro pra mim É um boi perdido Esse navio naufragado era parte de uma frota abatida pelo colérico deus do mar Stromfellos Itens preciosos afundados junto com o navio Deixando um baita prejuízo na mão de muitos investidores e atacadistas em terra firme Mas se você pode tirar proveito da desgraça dele, sua tripulação não perde tempo E parte para o resgate Ok... 1500 tesouro Esse tesouro no mar é a melhor coisa que inventar É uma renda muito boa Então agora eu venho pegar esse aqui Então agora eu venho pegar esse aqui Vou pegar o tesouro no mar O fog Desembarca aí E chegamos no Velho Mundo Com a nossa renda agora lá em cima Vamos aproveitar e ganhar uma grana aí Que a nossa renda foi lá em cima agora por causa do saque Porque se eu não me engano o saque também reduz a manutenção É, a manutenção é menos 20% para todas as unidades Isso é muito bom Tipo você tem que usar saquear o tempo inteiro jogando com o Norsk Tá aqui, então vamos construir o negócio que dá corrupção Aqui no conclave eu precisaria de uma universidade para nível 3 para construir o que eu quero Preciso de 3200, então no próximo turno eu já faço isso Aí eu pego um mago, já coloco na universidade do Trog Vai ficar todo mundo feliz Tem muito tesouro ainda para pegar aqui Eu vou começar pegando esse povoado aqui de Norskland mesmo Se eles quisessem defender Que defendam Não acho que eles tenham um muro ainda Ah, tem Tá O Império tá atacando Norskland Curioso O Império tá brigando com o Norskland também O que que tá acontecendo Vamos aproveitar a bagunça que eles estão fazendo também e atacar tudo Lembrando que eu tenho que pegar as capitais das facções para conseguir a tecnologia bônus Um computador Estou fazendo também Um os dois E aí Um dos Um dos Um dos Um dos Um dos A exposição prolongada, as energias sombrias do Norte, congelado, cria as aberrações mais fortes e monstrosas de todas. Ok, agora deixa eu ver o que eu vou colocar. Esse aqui melhora os calpelobos e os cães de guerra. Vou pegar esse aqui que aumenta o movimento de campanha. Vai ser muito bom. Deixa eu ver como estão as alianças do Império aqui. Cadê? Proviso do Império. Nordland você é aliado de Midland, Ostland você é aliado de Ostermark. Midland você é aliado de Nordland, obviamente. E o Império eu ainda não sei com quem ele é aliado. Mas é o Calfrance que está aqui. Então eu acho que... Eu já vou até ficar aqui do ladinho. Eu também quero atacar essa cidade aí, Calfrance. Se você ficar no meu caminho eu vou te bater. Será que agora apareceu em pedra, já que eu estou vendo o deserto dele? Vai até ganhar com Nordland, com os homensferas né. Beleza. Vira de inverno. Calma aí, eu vou melhorar primeiro conclave aqui. Ainda dá para conseguir a torre, não dá para conseguir a torre. Eu quero pegar esses povoados perto de Norska primeiro, porque se eu precisar de reposição rápida, trazer um exército, sei lá, eu já estou do lado das minhas cidades. Canção na ilha. Uma ilha surge no meio do oceano. Enquanto a frota se aproxima, sua tripulação escuta uma melodia ecoando as ondas do mar. É uma canção sobre a abundância. A letra abrange diversos assuntos. Desde as riquezas incontáveis de greaços dentro de ouro, até certos segredos da desmorte guardados por Nagashi. Os verdes profetizam a obtenção de grande poder e riqueza. Basta a tripulação trazer o navio até a costa. A tripulação chega à praia, mas o capitão se certifica de tapar todos os ouvidos, a fim de evitar a sedução da branche do mar. Na ilha eles descobrem os carregamentos e retos mortais das tripulações menos precavidas. Ok. Ih, Nordrond, você não vai se defender do Império? Tentou e perdeu. Seria uma pena se eu te atacasse agora, né Franz, agora que você deve ter se machucado enfrentando um exército. Essa risada. Deixa eu ficar passando aqui. Ah, peraí, você vem pra cá, pega esse tesouro, acho que você não vai alcançar esse turno. Pode pegar... Só dá pra escolher um deus aqui, né, pra beneficiar. Então esse aqui vai se focar no Mastin. Na verdade, a gente vai seguir a serpente, né. Então vamos pegar esse aqui. Serpente. Comboio perdido. Peguei o tesouro ali. Vamos aí. Trogue, como é que tá o exército do France? Eu sou prince e emperor. Acho que a comunicação não deve tá cheia ainda, mas já tá grandinha. O problema é se eu bater neles e esse exército daqui depois me bater em mim. É bastante gente. Mas se eu conseguir derrotar o Império já assim de cara... Ia ser muito bom. Só não tem muro. Vou vir até aqui. Antes de atacar o Franz, eu vou pegar a Norge já que ele tá machucado, né. Agora aqui na torre. Melhor aqui pro máximo. Melhor esse aqui. Essa eu posso capturar porque é uma cidade grande, né. Então vou poder construir exércitos dela normal. Agora se o Franz vier atacar ela de novo aí é sacanagem hein Franz. Ah, não. Entrou em marcha? Hummm. Perigo pra você, hein. Não consegui entrar na cidade ainda? Hummm. Muito perigo pra você, Franz. Acho que... Karl Franz irá morrer agora, hein. Péssima ideia ficar em marcha ao lado de um Franz. E o Império não parece estar tão forte não. Acho que Midland e Nordland estão mais fortes que ele. E o Império não parece estar tão forte não. Acho que Midland e Nordland estão mais fortes que ele. Então é uma vantagem pra mim. Por que se eu ganhar batalha o exército inteiro do Franz vai sumir, né. Então é uma vantagem pra mim. Obviamente aquele exército ali deles pode tentar pegar a Fjord de Nenho da Gagla ali também. Espada de Kayne conquistada, adquiriram a espada de Kayne, a perdição voltou a assombrar o mundo, a menos que você consiga pedir isso Ih rapaz Incrute o seguinte tipo de unidade, fataleia de projéteis Eu não pretendo fazer isso agora não Deixa eu só pegar o tesouro aqui com o Karen antes Se quiser pegar algum Bom, vem agora pra... Esse aqui Esse é o rapaz do tesouro Deixa eu só confirmar se você não tem aliança com ninguém aí, pera Pra ver se eu não vou me ferrar Você só tem acordo comercial com o Midland, mas não se tem ganha com o aliado dele, todo vídeo que você vai conseguir fazer alguma coisa Vamos enfrentar aí o exército do Calfrance Beleza, batalha aqui em campo aberto Do jeito que o jogo adora colocar a gente sempre Vocês aqui salteadores podem ficar um em cada lado As agaias atrás dos campeões salteadores Troll de gelo, um na direita, um na esquerda O outro troll aqui no meio Escalpel lobo no meio Troll aqui Serp fica desse lado aqui Carruagem, que é duas de cada lado Meus lobos, onde que eu coloquei vocês Nenhum lugar nenhum fica aqui na direita Vamos dar uma olhada no nosso Escalpel lobo aqui Vai causar aquele medo na moral E aí, Franz Você imaginou que você ia enfrentar o Troll Em campo de batalha hoje Espero que você esteja preparado Porque a fúria do norte está vindo pra cima de você Com o Hakesguard a gente não pode deixar ela ficar viva Então É uma cavalaria muito forte Pra gente deixar ela ficar inteira Tá, vamos pausar aqui rapidamente Vocês vêm pra cá Vocês aqui Vocês aqui Vocês aqui Vocês aqui Trolls aqui Carruagens aqui Essa Hakesguard O lobo também pode me ajudar As duas carruagens aqui vêm pra cá Trolls de gelo aqui Tá, guerreiros de Azagai Eu quero dois de vocês Aqui Dois de vocês Aqui Acho que foi todo mundo Ah, Trolls de Calfrance Calpelobo também Lá vem a fúria do norte Calfrance A Serp pode vir aqui brigar com esses arqueiros aqui Na verdade tem uns montantes aqui que são bem chatos Então eu vêm aqui brigar com eles Então eu vêm aqui brigar com eles Os Trolls já chegaram aqui Mas Calpelobo pode apanhar bastante pro Franza Eu não pensei muito nisso Vamos deixar ele brigar com uma Trolls ali é comum Vem ficar brigar com os padachinhos aqui Deixa que o Trolls resolve a situação com o Franza Corre porque é a puta feia pra você Na verdade você não vai correr não Pera aí Você não vai correr Correu hein Olha, Desgraça Carruagens Vamos flanquear aqui Trolls vem aqui ajudar rapidinho Trolls vem aqui ajudar rapidinho Trolls vem aqui ajudar rapidinho Trolls vem aqui de frente como é que estamos aqui Os campeões salteadores Eu estou prontos! O guarda começa a correr aqui já, vamos aproveitar e usar todo mundo para flanquear aqui. Escalpulo vem para cá, trogue, aqui, carruagem, se flanqueia aqui, e aqui, vocês se flanqueia aqui. Eu estou prontos! A gente se machucou um pouquinho, mas vai valer a pena. Todo mundo correndo aí já, praticamente. Não tem muito tempo para correr não, porque está vindo coisas atrás. Nossa, mas foi ping-pong! Vamos lá, se divirta um pouquinho, para ganhar experiência. Agora é só sair de perto da cidade deles aqui, porque provavelmente eles vão tentar me atacar. Então, incontestável. Beleza, Calfrans morto, vamos sacrificar os prisioneiros. Em nome dos deuses. Tchau, Franz. Reiksmartela. Nem mesmo os homens mais distintos são perfeitos fracassos... São perfeitos. Fracassos são parte da patética natureza humana. Ok. Bárbaros. Certos solteadores vagam abertamente pelas terras de outras raças. E não são enxergados como uma ameaça, mas sim como forasteiros nortistas bárbaros. Isso é um erro. Eu sou o meu reflux. Eu sou o meu reflux. Eu sou o que for fazer. Eu sou o meu reflux. Eu sou o metrôs. Eu sou a dozeiro referente. Não sei se não se não eu estou fazendo. Eu sou o inimigo. Eu sou o inimigo. Eu sou o inimigo. Eu sou o inimigo. Mas não tem exército né, e eu conseguiria... Com certeza... Acho que eles nem tem o alcance para atacar aqui né. Em mida a gente também pode ter um exército grande para me combater né. Mas... Tô nem aí, eu vou pra cima mesmo. Tente o meu cometa! Escreve-se que eu saiba! Não preciso mesmo. Vamos... Ah, só posso pilhar? Então vamos pilhar. Aí agora eu vou vir... Por mar ele consegue alcançar longe né. Então eu vou vir até aqui. Eu vou saquear. A gente deu uma grana na pilhagem aí. Sanitéria de Gacarys. Vou melhorar você. Fjordjo de Gacarys. Vou melhorar a torre aqui. E eu não tenho dinheiro para melhorar? Ou o jogo explícito não quer deixar melhorar? Não sei. Acho que bugou. Ah, não entendi não. Não tá deixando eu construir Fjordjo de Gacarys. Tá aqui... Eu vou construir... Aqui no canclave nível 2 disso. Vou pegar aqui... A caverna dos trolls. Melhora... Isso aqui. Isso aqui e... Na verdade nenhum tá deixando agora melhorar isso aqui. Não sei lá por que. Estreio. Melhora isso aqui. Melhora isso aqui. E foi isso todo o nosso dinheiro. Absolutamente não. Eles ainda me alcançam se eles quiserem, mas eu acho que eles não vão para cima não. Vamos ver. Eles foram pegar a cidade sozinho mundo ali. Acho que se eu enfrentar eles numa cidade com muros eu consigo pegar a cidade com mais facilidade. Já que eu vou ter monstros para pegar eles no lugar fechado né. Vou pegar em campo aberto que seria difícil. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A coroa inverno perfurante... Sem querer... Eu... Consegui fazer negócio. Trog não é um troll comum. Embora fisicamente robusto e selvagem como qualquer outro troll, ele possui mutações que o tornaram astuto e apavorante. Capaz de realizar emboscadas letais com prisão implacável Autoproclamado senhor de todos os trolls Tá, então como eu estava lendo Senhor de todos os trolls e monstros É algo constante dos maiores heróis que viajam para o norte a fim de abatê-lo Temporada após temporada o rei Troll faz um banquete com a carne deles Após derrotar e devorar o último desafortunado desafiante Troll contempla os corpos despedaçados das sobras das suas refeições Enquanto costa o topo de sua cabeça deformada ele fica enfurecido Ao lembrar-se que perdeu a cobiçada coroa e verno perfurante há muito tempo Ela foi roubada debaixo do nariz dele, muitas duas atrasas E Troll guia a carne de volta Esse artefato é poderoso e valioso Mas acima de tudo, quando ele finalmente puser em prática o plano de escrazer todas as raças do verno mundo Numa nova era de gelo, a coroa será símbolo de uma posição superior à de rei Troll O suzerano de todos Troll decide partir rumo ao sul para encontrar e conquistar o que lhe é direito Disposta a matar tudo que lhe cruzar o caminho Afinal de contas, se os reinos da civilização querem tanto optar contra ele e seus súbitos bestiais Troll tendrá este desejo de bom grado Com os monstros do território dos Trolls, atira colo Antes de começar a busca pela coroa, Troll precisará construir um novo salão de pilhagem Para instigar os desejos violentos de seus lacais As férias fedorentas, os mutantes babões e os humanos atormentados que o ajudarão a pilhar as terras do sul Enquanto Troll busca recuperar a coroa e cumprir os planos de dominação Ok Tá, agora se eu atacar essa galera aqui, o Império me alcança Se eu querer voltar para o mar, o Império não me alcança Eu amo os meus inimigos Mas na real Ele vai estar em qualquer forma Não provavelmente O que é isso? Poderia muito tentar pegar essas ideias de vocês, mas o meu exército não está dos melhores Será que eu tento? Não sei se tem uma galerinha na guardação de vocês Mas se eu conseguir botar minha galera de Azagaia no muro Com certeza eu conseguiria pegar a cidade de vocês Fora que eu tenho a Serp também, né? Para caso as unidades fiquem aglomeradas O Império me ferrou nesse quesito, hein? O meu exército está machucado para brigar com eles agora E não importa onde eu vá aqui, eles vão me alcançar Eu acho que o mais sensato a se fazer é voltar para cá mesmo E me recuperar no cemitério de Dracarys Quando eu tiver coisa muito cheia eu volto para brigar com eles Porque senão eu vou acabar me matando Eu vou acabar trazendo esse carinha também para me ajudar Vou montar um exército só de salteadores simples Só para servir de escudo de flecha mesmo Enquanto eu troco ataque com toda a força Então eu quero saber se o bug aqui do Fjord de Dracarys já me arrumou Não, por quê? O que está acontecendo que não está deixando melhorar isso aqui? Então deixa eu demolir Está muito estranho isso aqui Estou de crack, vamos construir esse negócio aqui Reduz o custo das construções A pira de inverno desbugou Aqui está bugado, não sei lá o que está acontecendo Porque na real nem aparece essa construção aqui no conclave Eu acho que não sei lá o que aconteceu Eu desconstruí isso aqui no conclave então O Fjord de Dracarys também deve ter que construir a outra Porque, sei lá Deve ter lançado alguma atualização que eu não vi Que impediu de ter essa construção Eu já posso pegar o meu mago? Essa é a pergunta Vai faltar dois turnos para o meu mago E aqui Eu queria melhorar o negócio de renda de saque Ou porto mesmo Congressão dos Bjorlin Seria bom melhorar você também Mas no momento eu não estou precisando Onde que eu construí o negócio da pilhagem? Já foi nas províncias aqui Não foi aqui? Na pira de inverno? Mirava que tinha sido Não lembro já que eu construí o negócio Hum, não foi aqui Não foi aqui Não foi aqui Ué, não construí essa bagaça da oferência Por que o negócio de eu cumprir da missão? Agora eu estou confuso Vai das lâminas Vou melhorar você Vou construir uma guardição aí Passa o turno Vamos ver se o império vai sair dali Destruí o Nordland Vamos ver se o império vai sair dali 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 Karakziflin fez paz com Midland, agora o Império tá em guerra com Karakziflin, isso aí Karakziflin, vamo lá, pra cima do Império, vou destrair eles aí pra mim, assim que eu recuperar eu volto, no meu exército. O Scald Moribundo Porque eu já tenho outro que desce, se bem que eu acho que acabou outro, mas redução de custo é sempre bom. Olha, liberei um rendimento renomado, salteadores de gelo chifre, o ícord dos deuses flui nas veias daqueles que vêm das terras selvagens tocado por eles. Tá, sai da marcha aí, drogue. Tá você aí, meu bom, pega o tesouro aqui. Tesouro do navio submerso. Vem pra cá. Na real, vem pra cá. Vou montar um exército pra você logo. Põe meus pontos aqui, aqui e aqui. Agora, peraí. Dois pontos aqui, aqui, aqui e aqui. E aqui. Beleza, a gente vai montar um exército pra você agora. Pra você vir ajudar o trogue. O trogue tá nível 10, vamos colocar esse aqui, de reposição. E agora vamos voltar a colocar coisa de combate. Primeiro esse aqui que reduz o ataque de... a distância, né? Que ele recebe. Que vai ser muito bom, já que a gente é um alvo grande, a gente vai ser muito focado pelas unidades inimigas. Mais força da arma seria bom. Vamos pegar a força da arma. E aqui vamos pegar... Armadura, seria interessante a armadura. Pior de giro do Gaku, agora a gente pode construir o negócio certo, que é esse aqui. Melhor a cidade aí. Como é que tá as ordens públicas? Tudo bom? Tudo subindo? Ok. No próximo turno a gente já consegue... Ir atacar a cidade deles ali. Eu acho que... Ah, não. Eu ia falar, acho que eles iam abandonar a cidade, mas... Não fizeram isso. Mas com o exército cheio, eu encaro esse exército aí no muro. Opa, uma esfera atacando que leve, hein? Mas para a corrupção do caos, porque pra mim agora a corrupção do caos é uma benção. É muito bom não ter que se preocupar com a corrupção. Rizados de novo? O cara quer dizer, filho, eu queria que você atacasse o império pra ele sair de perto dessas cidades aqui, né? Ou o império sai, ou ele vai começar a enfrentar dois exércitos logo logo. É bom a gente não declarar guerra em muita facção de uma vez, porque pode ser perigoso. Chegada dos manados ululantes. Eu amo meu inimigo! Eu amo meu inimigo! Eu amo meu inimigo! Põe ataque corpo a corpo pra você. Você pode sair do modo de marcha, entra aqui na Bahia Polar. Só pode pegar cavalaria nesse lugar, aí fica complicado, então vem para a marcha e vem aqui para o Fiordiro do Gaku, que aqui eu acho que tem infantaria, né? Tem. Vocês já se construíram um muro nessa cidade? Não. Eu quero saber, eu acho que eu vou para cima deles. Era para você desembarcar, já atacando isso aí, né? Por que você não está desembarcando e atacando? Aí, tumulou, hein? O bug me venceu, infelizmente, o bug me derrubou a melhor nessa batalha, porque quando você clica para atacar uma cidade de porto assim, você consegue desembarcar e atacar no mesmo turno, mas por algum motivo o jogo não está deixando de fazer isso. Então, vamos aproveitar que eu estou aqui ainda, vamos pegar o mago, né? Vamos ver do que mago que eu posso pegar. Mago da morte é bom, mas nem tanto. Metal seria interessante. Vamos ver, temos esse aqui, que dá atacar corpo para voo para todas as unidades do exército, é muito bom. Vamos pegar esse aqui, velho. Vamos pegar esse aqui, velho. Venho para cá. Não vou pegar outro mago ainda. Eu acho que eu nem tenho dinheiro para isso, tem? Não, é mil e sem pegar. Então, só vamos passar aqui. Enfim, facção destruída, sentinela do bosque morto. Vamos trazer esse para cá. Vamos trazer o nosso mago. E, pelo visto, essa galera vai ficar de camper aí nesse lugar mesmo, né? Então, vamos fazer o seguinte, eu vou vir para cá, vou desembarcar aqui. Beleza, vamos saquear aqui. Se eles não vieram me atrapalhar, eu vou devastar essa cidade de Sousa e Monde. E, se eles vierem, aí a gente vai atacar a cidade de qualquer jeito. Você vem aqui para a Fjord de Rodrigarco, agora você já alcança a província. Eu vou deixar você pegar os regimentos enumados. Pega mais dois desse, na verdade um desse, um desse. Já que não tem tanto dinheiro disponível. E, com esse micro exército, você já vai me ajudar aí a pegar o que falta das províncias do império. Eles não vieram pegar e proteger Sousa e Monde. Eles conseguiram atacar as unidades do meu exército aqui, infelizmente. O que machuca algumas unidades sem ele nem precisar lutar. É sempre chato quando usam isso. Minha corrupção aumenta aqui também, então vai que acontece uma rebelião logo logo. Enquanto o nosso totem dos deuses ficar ativo, que eu vou mostrar assim, vamos conseguir devastar um povoado, a gente causa corrupção. Igual os guerreiros do caos e os homens feira fazem. Sede de sangue. Se os guerreiros não viram tanto o suficiente, eles começam a ficar inquietos, sentindo falta dos gritos de pânico dos sulistas fugindo do caos. Que seus bandos semeiam com tanto prazer. Os homens não ligam se vão saquear fazendas ou cidades. Eles só querem causar destruição e honrar os deuses com a agonia dos inimigos. Mande-os para algum lugar rápido antes que eles se virem uns contra os outros. Destruir fazendas, destruir cidades. Vamos esmagar as cidades. Consegui atacar algumas unidades, mas não tanto, então vamos vir aqui. Ele precisa de lutar. Vai machucar umas unidades aí, mas tudo bem. Vamos ver aqui, parece que eu ganhei uma bandeira. Vamos esperar carregar pra ver. Flâmula reluzente. Mais quatro de liderança. Vamos botar pra um dos campeões salteadores. E vamos devastar para a serpente. Então agora vocês podem ver aqui, ó, que quando a gente devasta de ir para um deus específico, fica o totem desse deus na ruína. Emanando, sei lá o que que é isso, mas tá emanando alguma coisa. Tegog, vamos botar caça inimigos. Põe mais armadura, pra você tomar menos dano. Você aqui vem pra cá, recruta um desse, dois desse. E aí já tá bom pro seu exército. Senão vai mexer muito na minha renda. No próximo turno agora, se tudo der certo, eu pego essa galera aqui. Eu acho que vou colocar o mago no exército desse cara também, já que ele tá mais perto. Será que o Império vai querer atacar a gente? Não. Eu acho que vou colocar o mago no exército. Veneração, coronel e parravon, velas corpulentas. Quando a ovidez do saltador expulsar que é alimentada, eles perconem grande distância entre uma incursão e outra. Mais manados ululantes chegaram. Vamos pesquisar agora esse aqui, que dá mais renda de spoiler pós-combate. Aí a gente já libera as tecnologias que a gente precisa para as cidades. Então você pode vir aqui, você é só um agente. Já desce aqui. Então olha, nosso exército tá meio machucado. Mas a gente consegue trazer o outro ele também pra ajudar, se precisar, né? Então vamos fazer assim. Rodeia aí, por enquanto, calma aí. Você vem pra cá. Beleza. Agora temos dois exércitos. E eles tem bastante cavalaria. Vai ser um pouco chato. O resto é pra maioria tudo espadachim. Então acho que a gente consegue lutar numa boa. Vamos salvar aqui. Bora lá. Então aparentemente o Calfras voltou pra tomar mais uma coça. Pelo menos eu espero. Então vamos colocar aqui, campeões salteadores aqui. Vocês aqui na lateral pra franquear. Quero tentar evitar colocar minhas unidades mais machucadas em combate, tipo esse troll. Então esse troll fica aqui. Esse fica aqui. Caçadores de Azagaia fiquem... Bem espalhado aqui. Deixa eu botar o troll mais pra lateral. Troll aqui no meio. Serp aqui, lobos aqui, carruagens, duas de cada lado de novo. Os nossos reforços virem de trás, mas não sei se eles vão querer esperar. E eu vou esperar. Já chegar meus oleados, né? Então vamos lá, mais fantarias pra gente aqui. Não vou deixar vocês correndo, porque senão vocês vão chegar cansados. Mas é só acelerar aqui. Pra vocês chegarem rápido. Vamos salvar o Calfras. Tá mais escondido aqui agora. Meus lobos conseguem pegar esses pistoleiros. A carruagem também. Esse era o meu maior problema. Os pistoleiros. Vocês virem pra cá. Vocês virem pra cá. Carruais pra cá. Lobos pra cá. Serp. Vem pra cá e aqui. Ih, rapaz. Será que eles vão querer virem pra cima? Ó, Serp. Aproveita a bagunça deles aqui, ó. Então... Sei lá, mira nos pistoleiros aqui. Vou aproveitar a bagunça. Na verdade, mira nessa bagunça aqui, de fantareira. Aí, eu já pego uma galera aí. Não muito, mas... Essa ideia é Serp. Pra ver se eu vou ter que mandar a galera brigar já, né? Então, pera aí. Slow motion. Vocês vêm aqui. Vocês aqui. Não quero separar muito minhas unidades. Trogue vem pegar o Calfras. Vocês aqui. 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 Os outros Trogue vêm aqui pegar esses arqueiros. Vocês vêm pegar esses arvadeiros aqui. Vocês. Dois aqui, tirando esses pistoleiros. Dois aqui. Outro aqui. Precisa de dois, na real. Vocês vêm correndo aqui. Vêm brigar pelo desse lado aqui. Serp. Espera aí que sua vez vai chegar. Esses meus Trogueiros aqui podem ficar bem aqui escondidos. Acelera. Vou até tentar acertar um cusp no Fran se ele aparecer, né? Porque ele sumiu. Ah, ele tá escondido só lá atrás. Os pistoleiros vai ser o maior problema aqui na real, né? Vou tentar ignorar os pistoleiros e deixar os caçadores fazendo o trabalho aqui. O Trogueiro se joga aqui no meio. O Trogueiro se joga aqui no meio. Vocês aqui. O Trogueiro se joga perto daqueles espadachins ali. Vem pra cá. Vai demorar um pouquinho até o nosso reforço chegar perto aqui. Serp, cadê você, minha querida? Tem uma galera aglomerada aqui pra você dar dano. Você joga aqui no Franz agora. Porque você conseguiu machucar bastante a defesa dele. É assim eles param de atirar em você. Vocês tentem ignorar essa galera aí. E aí vai, os pistoleiros, que eles só vão servir pra atrapalhar a gente mesmo. Lobos, vem pegar os arqueios deles aqui por trás. Os carruais vão conseguir lidar de boa aí com essas espadachins. Vamos se preocupar com realmente um quarto. Esses Trolls aí aqui no meio também. O Franz já tá apanhando aqui de novo. Tá correndo. Muito monstro pra vocês cuidar, gente. É acima dessa galera aqui, gente. Tá roando os perdeiros, sai daí. Vamos dar todas as carruais virem aqui pra minha unidade. Vamos dar todas as carruais virem aqui pra minha unidade. Eu vou ajudar o outro lado agora. Trolls aí vem pra cá. Vamos ajudar o outro lado agora. Vamos jogar um bapho lá, Trolls. Tô muita precisão pra jogar um vômito. Derrubo logo o Kalfrans ai porque a gente precisa matar ele. Carruagens por favor venham aqui pegar os arqueiros, lobos vão perseguir qualquer coisa. Sem que o Kalfrans morrer acabou a batalha. Carruagens, recuada aqui escatégica. Serp vem pra cá, meus reforços se dividem aqui rapidinho. Perseguem os arqueiros ai. Perseguem essa galera ali, vocês vêm pra cá. Vocês podem mirar aqui nesses pistoleiros velho. Lobos sai dai, não quero perder vocês. Escampeões salteadores também não quero perder vocês, sai dai. Trolls, vamos lá brigar com essa galera aqui. Daqui a pouco a gente alcança, mais um bomba aqui com essa galera pra vocês correr. É, acho que todo mundo correu agora. É uma batalha de cidade, então a gente não precisa perseguir ninguém. A parte mais chata foi os pistoleiros. A parte mais chata foi os pistoleiros. Vamos formar um entreposto. Aí a gente pode repor nossas unidades aqui. É sempre bom. Este indivíduo não é covarde, envolvido fisicamente nos combates durante as batalhas. Bônus de vestida e liderança. Armadura do aço frateada. Essa reluzente armadura completa de prata é leve, mas ainda confere ao portador bastante proteção. Sem dúvidas é a marca do artifício. Nossa senhora que não ganhou nenhum nível. Mas gente, vou encerrar essa parte por aqui porque já deu tempo. Então se você gostou desse vídeo, deixe seu like aqui embaixo. Compartilhe o vídeo com os amigos, se inscreva no canal. E na próxima parte a gente continua aqui ganhando uma grana em cima das provisões do império. Já que elas estão divididas. Então, vejo vocês na próxima parte. Eu tenho um pedro drog. E tchau.